E comente abaixo qual pergunta que você faria caso estivesse frente a frente com o Robertinho. Sabe por quê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou passar um resumo das perguntas e respostas apresentadas no quadro 10 for the Chairman. Então, anotem as suas dúvidas mais cabulosas e claro, não esqueça de se inscrever e dar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Para quem não conhece, o 10 for the Chairman é um quadro onde Chris Roberts responde a 10 perguntas feitas pela comunidade do game. Já fazia um certo tempo que ele não apresentava esse quadro, onde no início do vídeo ele até comenta que as coisas andam muito corridas e por isso acabou ficando sem tempo para responder essas perguntas. Mas com o lançamento do Spectrum e provavelmente com a iminência da 3.0, ele tirou um tempo e junto de Tony Zurovec, diretor responsável pelo universo persistente, selecionaram 10 perguntas mais votadas pela comunidade do game lá no Spectrum. O conteúdo é bem interessante e traz bastante informações sobre o que está por vir. Pena que esse quadro não é fixo lá na SIG, pois ele é muito legal. Bom, agora vamos deixar de papo furado e vamos para as 10 perguntas feitas pela comunidade. Bora lá! 2. Itens e cargas em planetas Itens e cargas em planetas serão visíveis dentro dos armazéns ou vão simplesmente desaparecer? Bom, vai existir sim uma representação visual do estoque do armazém, mostrando que há itens estocados nele. Claro que se ele possui 50 toneladas de um item, o jogador não vai conseguir ver todas elas dentro do armazém, mas com certeza ele vai ter uma representação visual desse conteúdo. É uma mecânica diferente do que acontece nas lojas do game, uma vez que você poderá interagir com a vitrine e visualizar alguns itens menores. Em uma loja de roupas, por exemplo, será possível visualizar e experimentar certas peças, mas a mecânica ainda está sendo estudada, uma vez que o estoque da loja pode ser muito grande para receber uma representação visual fiel. O mesmo acontecerá para pés e armamentos da nave. Não será possível interagir com todas as armas do estoque, mas será disponibilizada uma representação da arma que deseja adquirir. 3. Existem planos para carregar naves grandes como a série Hull de forma manual usando naves como arco ou até mesmo equipamentos especializados ou será tudo automático? Sim, vai existir trabalhos onde naves menores vão ter que realizar o carregamento ou descarregamento das naves grandes, tendo demanda tanto para os jogadores quanto até mesmo para os NPCs. Mas também vão existir equipamentos especializados que poderão ajudar nesse processo, dependendo da estação espacial ou planeta que eles estiverem. Usando como comparativo, é quase como descarregar um navio. Não são os trabalhadores que fazem isso diretamente, mas sim guinchos e outros maquinários. Eles ainda estão refinando essas ideias e conceitos, mas já estão trabalhando em como criar trabalhos em escala local, permitindo que os jogadores ajudem no descarregamento desses gigantes. Poderia contar um pouco mais sobre como vai funcionar a profissão de sucateiro? Ela vai envolver depenar uma nave em busca de peças ainda funcionais ou sucata? Vai funcionar como uma mineração escaneando a nave ou estação em busca de itens valiosos? Bom, a profissão de sucateiro vai estar dividida em dois tipos distintos de ação. Coletar peças e itens específicos ou desmontar completamente uma nave para venda. O jogador poderá localizar a nave destruída e pegar apenas aquilo que ele sabe que é valioso, como um motor que ainda está funcional, armamento, blindagem e até mesmo sua carga, mas também terá a possibilidade de desmontar por completo o casco e vender um material bruto para ser derretido, como titânio, ferro e outros materiais que podem ser reaproveitados. Jogadores poderão ganhar créditos desmontando naves por completo, mas serão muito mais efetivos se souberem quais peças estão valendo mais no mercado e pegar apenas itens específicos. Interessante comentar que a nave pode estar em um ambiente nocivo, onde não há muito tempo para ficar ali, então pegar apenas o que realmente tem valor vai contar muito nesse momento. Tanto na mineração quanto no transporte, quais outros perigos iremos encontrar além dos piratas? Além do familiar dos piratas, o espaço reserva uma série de outros perigos para o jogador, como chuva de meteoros, cometas, naves a derivas que podem cruzar o seu caminho, campos de detritos e até mesmo mini buracos negros. Mas esses perigos poderão ser algo valioso também para o jogador, pois tudo se resume a informação. Se em uma viagem você passar por um cometa e ele ainda não tiver sido catalogado, será possível vender a informação para alguém interessado em explorar para saber quais recursos ele possui. Ou se passou por uma nave à deriva, será interessante vender essa informação para um sucateiro. Ainda falando em piratas, o perigo que o sucateiro corre numa missão dessas é justamente se topar com alguém que já está coletando recursos da nave e não quer dividir, gerando um pequeno conflito de repente. Em relação aos buracos negros, será possível vender sua localização para que cientistas possam estudá-lo. Há ainda a questão da falha de componência em sua nave. A mecânica de itens 2.0 funcionando perfeitamente no futuro, o desgaste natural de suas peças pode fazer com que elas quebrem no meio de sua expedição deixando você a deriva. Com a introdução de itens destrutivos na atualização 2.6, eles poderão receber persistência no futuro ou serão simplesmente resetados automaticamente. Atualmente, a persistência do universo do game é bem básica, onde para esse ano a SIG vai trazer mais persistência para o jogo, o que inclui itens do jogador, estado da nave, estações, entre outros. Essa persistência vai cobrir vários tipos de itens, como naves, armamentos, sucadas e tudo aquilo que for considerado importante para o jogo. Claro que itens menores, como cápsulas de munição, garrafas quebradas ou coisas do gênero, não serão guardadas, justamente para não onerar a memória do servidor. Ainda existirá no game áreas comuns que poderão ser destruídas pelo jogador. Chris Roberts quer evitar que alguém vá até Porto Olissar e acabe atirando nos vidros da estação só para matar todo mundo que está lá dentro. O sistema de manutenção dos itens que foram destruídos será dividido em dois tipos de missão. Itens de maior importância, como estações espaciais, vão gerar missões para que os jogadores possam ir no lugar específico para realizar o concerto. Já para itens estéticos, como vidros, paredes e demais containers, os próprios NPCs vão fazer a troca, dando a sensação de universo vivo, devendo tudo acontecer de forma natural ao seu redor. Em relação a mecânica de transporte, como vai funcionar o carregamento e o descarregamento de sua nave no lançamento das primeiras profissões, e também pensando a longo prazo. As naves poderão ser carregadas de forma manual, contratando NPCs ou de forma mais automática. Será possível interagir com itens menores, como caixas, e levar elas até sua nave ou entregar diretamente para um determinado destinatário. Assim como também será possível acomodar cargas de maior porte, usando esteiras gravitacionais. O carregamento dos itens de menor volume vai trazer um gameplay completamente diferente, uma vez que será possível carregar produtos ilícitos em estações ou planetas, onde você terá que passar despercebido pela segurança. Se for pego traficando, você será um alvo extremamente vulnerável ao ataque, pois o tempo de resposta será muito menor, já que é você que vai ter que largar aquele conteúdo que você está carregando para poder sacar uma arma. Sendo assim, ainda existirá demanda pela contratação de guarda-costas para ajudar em sua missão. Também vai existir a possibilidade de usar naves de pequeno porte, como a Argo, para realizar carga e descarga de itens, principalmente do que diz respeito a naves de grande porte. Será possível mudar de profissão de forma fácil e fluida, ou teremos que nos requalificar para a nova profissão? Como o game não é baseado em árvore de habilidades ou presets de profissões, vai ser possível sim mudar de profissão a hora que você quiser. Claro que seu rendimento em sua nova profissão vai depender muito mais do equipamento que possui e de sua reputação. Com o processo de desenvolvimento da Prospector, podemos afirmar que teremos mineração já na atualização 3.0? Sim, a profissão de mineração já está sendo trabalhada para ser entregue na 3.0, passando a ser um dos objetivos da equipe de desenvolvimento. Vai ser entregue algo bem básico inicialmente, pois adicionar uma nova profissão requer aumentar o número de funcionalidades que o gameplay vai possuir. Mas nada mais lógico ter mineração já nessa versão, pois ela trata muito mais do trabalho de coleta e transporte de recursos. Apesar de estarem trabalhando nela e terem a meta de entregarem já na 3.0, ainda não é algo 100% certo, mas que a equipe do game vai se esforçar ao máximo para incluir no game. Para a maior eficiência na sua profissão, será preciso se qualificar para ela ou vai ser muito mais uma questão de ter a nave certa para o trabalho? Ter a nave certa para o trabalho vai ser o básico para poder ingressar na profissão. Como o game não é baseado em árvore de habilidade, tudo será construído com base na sua reputação. Então, ao iniciar em uma profissão, você terá acesso apenas aos trabalhos básicos dela, mas à medida que for completando essas missões e ganhando mais reputação, trabalhos mais desafiadores e consequentemente mais bem pagos vão aparecer. No caso do transporte, por exemplo, naves de grande porte e uma boa reputação vão garantir cargas de tipos diferentes para serem levadas, assim como a maior quantidade delas. Vai existir piloto automático a ponto de podermos sair do cockpit e realizar outras tarefas? Sim, vai existir piloto automático dentro das mecânicas de jogo. Já que pode ser preciso quase 30 minutos para cruzar todo o sistema na velocidade de quantum drive, vai ser possível sair do seu cockpit e andar pela nave realizando outras tarefas enquanto você não chega ao seu destino. Esse recurso também estará disponível na velocidade normal ou em modo de cruzeiro. Caso não esteja no comando de sua nave e apareça um obstáculo, sua nave vai parar os motores de quantum drive ou desacionar a velocidade de cruzeiro e vai parar a nave por completo, evitando impacto. A pergunta foi direcionada especificamente a piloto automático, mas para complementar, caso você tenha contratado NPCs como tripulação e tenha um piloto em sua equipe, será possível fazer um gerenciamento macro de forma muito fácil, podendo tomar rápidas decisões em momentos importantes. E como os NPCs terão autonomia para fazer qualquer tipo de trabalho como tripulação, você poderá executar outras funções em sua nave, caso seja necessário. Bom galera, era isso. Esse foi o meu primeiro Tenford Chairmen que eu resumo pra vocês. E como foi feito meio às pressas, espero que tenha ficado bom. Afinal de contas, eu fui pego meio desprevenido por esse quadro, no finalzinho de uma terça-feira. Mas, no fim, acho que correu tudo bem. Então, se ficou com uma dúvida sobre alguma das perguntas ou respostas que foi dada, comente abaixo que aquilo que eu não souber vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se eu curtir o vídeo, deixe aquele joinha. Acompanhe minha página no Facebook para maiores informações. E, para mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no meu canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais. E aí